Olá, seca ou excesso de chuva? Não importa, quem trabalha no campo está sujeito às condições climáticas. Para ajudar os agricultores a enfrentar prejuízos, existe o Garantia Safra. Quem tem direito ao benefício e como fazer para conseguir? Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Dione Freitas, coordenadora do programa Garantia Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Prazer é nosso, é muito importante divulgar as políticas públicas do nosso Ministério do MDA. Bom, a região do Semiário está enfrentando a pior seca dos últimos 50 anos. A gente sabe que todo mundo tem prejuízo, mas o agricultor familiar, o pequeno produtor, ele sofre mais? O Garantia Safra, ele reconhece exatamente isso. Primeiro que a seca, ela é periódica, então ela é previsível, ela é cíclica. Em algum momento vai acontecer e o agricultor de mais baixa renda é também o mais vulnerável a essa condição climática. Então, é muito importante para esse agricultor ter acesso ao Garantia Safra. E como é que funciona o Garantia Safra? É um seguro? É um seguro. Então, o primeiro recado é que os agricultores precisam se inscrever antes que se instale a seca. Depois que se instalou, não tem mais o que fazer no sentido do Garantia Safra. É evidente que ele vai acessar outras políticas públicas, mas no caso do Garantia Safra, ele precisa fazer a sua inscrição, a sua adesão antes. Bom, e de quanto é o valor, né, para essa safra 2013-2014? Então, a safra 2013-2014 aumentou. Antes o Garantia Safra era de R$ 760, agora vai ser de R$ 850, dividido em 5 parcelas de R$ 170. Por que que houve esse aumento, né? É de praxe o Comitê Gestor do Garantia Safra, anualmente, aumentar o valor do Garantia Safra, tendo como referência o mesmo valor ou valor aproximado que é dado para aumentar o salário mínimo. Agora, quem tem direito a esse benefício? É qualquer agricultor familiar? É qualquer pequeno produtor? Não, só tem direito a agricultor familiar de baixa renda, que tem uma renda de até um salário e meio, renda familiar, de até um salário e meio, que planta entre 0,6 e 5 hectares de algodão, de arroz, de feijão, do milho, da mandioca, e que vivem em municípios sistematicamente sujeitos à perda de produção. Agora, como ele pode fazer para conseguir esse benefício? Ele tem que ir até a prefeitura, ele tem que ir até uma EMATER, como é que é o processo? Então, o processo do Garantia Safra, ele começa com a adesão dos estados junto ao governo federal. Então, o governador estadual assina o termo de adesão e se compromete a divulgar o Garantia Safra no seu estado. Se compromete a aportar também um valor ao fundo Garantia Safra. Então, o estado também contribui, não é só dinheiro do governo federal? Existe um fundo solidário, onde aporta o estado, aporta o município, o agricultor e o governo federal. Depois que o estado faz a adesão, e aí todos os estados do Nordeste, mais Minas Gerais, a parte do semiárido, já fizeram a adesão junto ao governo federal para a nova safra. E agora os municípios têm que fazer a adesão junto aos governos estaduais, porque o município se compromete também a divulgar o Garantia Safra em seu município. Em seguida, os agricultores precisam procurar os escritórios locais de assistência técnica, os seus sindicatos, para fazer a inscrição ao Garantia Safra. Essa inscrição é feita via declaração de apetidão ao PRONAF, que é a ADAPE. A ADAPE é um documento do MDA que reconhece que aquela pessoa é um agricultor familiar. Depois que ele fizer essa inscrição, ele precisa se dirigir à Prefeitura Municipal para pegar um boleto de pagamento, que ele faz adesão ao fundo via um boleto de pagamento, no valor de R$ 12,75. Daí ele deve ir a uma lotérica ou a Caixa Econômica da Agência Federal para fazer sua adesão ao Garantia Safra. Fazendo isso, caso essa situação de seca persista, ele vai estar segurado, vai ter sua produção segurada. E esse pagamento de R$ 12,00 acontece uma única vez? R$ 12,75 nesta safra. A cada safra, ele precisa fazer essa adesão. Esse movimento de adesão do Estado, adesão do município, adesão do agricultor, é todo ano, antes de iniciar o período de plantio. Ele tem que fazer isso, ele não pode esquecer de fazer isso, ele não pode esquecer de aderir, porque se ele esquecer de fazer a sua adesão, ele pode ser pego de surpresa por um evento que é normal, digamos assim, naquela região. E assim como o agricultor, o Estado e o município também não podem se esquecer de fazer essa adesão, né? Exatamente, é todo ano, é todo ano. Para vocês terem ideia, a gente está terminando de pagar a safra R$ 11,12, que foi quando começou essa seca. Agora, nós começamos a pagar a safra R$ 12,13, que é a seca de agora, né? E a gente já está movimentando os Estados, os municípios e os agricultores para fazer adesão na próxima safra, antes do próximo plantio. Ah, então não há limite para receber esse garantia safra. Por exemplo, se esse ano, né, o agricultor se inscreveu, já está recebendo dinheiro porque está enfrentando problema por causa da seca. No ano que vem, por exemplo, a coisa muda, há um problema de chuva, ou enfim, estiagem, ele pode novamente receber o garantia safra? Não há limite? Não há limite desde que ele tenha feito a sua adesão. E não há limite em safras diferentes também, né? Tem que ser em safra diferente. O agricultor familiar tem direito ao garantir a safra a cada safra. Então, nós temos o regime de chuva no Nordeste, no Semiado, ele é muito, não vou dizer que é muito definido, né? Porque a gente tem ano que não chove nada, que é o que está acontecendo agora. Mas o agricultor, ele tem a oportunidade de plantar, o agricultor que planta sem irrigar, ele tem a oportunidade de plantar uma única vez no ano. Se não chove naquele período que ele deveria plantar, ele perde, ele perde a chance de plantar de novo. Por isso que ele precisa se inscrever a cada ano, para que se acontecer perda de produção, ele receba o garantia safra. Bom, só para a gente reforçar, né? Quem tem direito são os agricultores familiares da região do Semiário e também Norte de Minas. É, para essa safra 13, 14, sim. Só que no final do ano passado, houve uma mudança na lei do garantia safra, e o garantia safra pode chegar em qualquer agricultor que tenha renda de até um salário e meio e que tenha sua renda afetada por excesso ou falta de chuva. Então, abriu para o Brasil inteiro o garantia safra, mas nessa safra, os únicos estados que fizeram adesão junto ao governo federal foram os estados do Nordeste e mais Minas Gerais. Bom, na safra passada, né? Quantos agricultores foram beneficiados pelo garantia safra? Foram 970 mil agricultores aderidos ao garantia safra e nesta safra nós vamos ultrapassar a nossa meta, chegar a 1,2 milhão de agricultores. Qual é o investimento do governo federal com esse programa? O governo federal faz um aporte inicial, igual o estado, município e agricultor faz. É um valor que na safra atual é R$ 255,00 por agricultor aderido, mas se tiver perda de produção e faltar recurso no fundo garantia safra, cabe à União aportar esse recurso e garantir o direito do agricultor de receber em caso de perda comprovada. Na safra 1112, que foi quando começou a seca, o governo investiu R$ 1,3 bilhão, só o governo federal. Porque os estados e municípios também colaboram. Colaboram, então eles colaboram com percentuais diferenciados. Quem entra mais ao governo, o aporte maior é do governo federal. Agora esse dinheiro vai diretamente para a mão do agricultor ou tem que passar pela prefeitura? Enfim, como é que é esse trajeto? Isso é muito importante. A gente acha que o Nordeste precisa aprender, o governo federal precisa aprender a agir de forma bem ágil mesmo quando acontecem esses eventos climáticos. Porque a emergência... É, e o garantia safra nem é emergência, o garantia safra é preventivo. O garantia safra manda um recado direto que é, se inscreva, faça adesão porque pode acontecer. E aí esse recurso que é arrecadado vai para um fundo garantia safra e ele só sai do fundo garantia safra para pagar um agricultor. E esse pagamento vai direto para o agricultor. Vai num cartão, tem um número de identificação social e esse agricultor recebe esse cartão e pode ir numa lotérica e pode ir numa agência da caixa e sacar esse recurso. Ele diretamente, sem ninguém intermediar. E daí ele pode gastar com a necessidade da hora com que ele tiver de mais precisão naquele momento em que ele não tem nada para colher nem para comer. E esse dinheiro ele não precisa devolver? De forma alguma, ele tem, ele, na hora que ele faz a adesão e na hora que a gente comprova que teve perda de produção, ele tem o direito de receber o recurso. Então ele recebe, ele gasta no que ele precisar. E o importante é que se ele estiver no Bolsa Família, esse recurso do garantia safra vai direto para o próprio cartão onde ele recebe o Bolsa Família. Com isso, a gente evita que esse agricultor fique saindo da área rural, gastando com passagem para sacar o garantia safra num dia e sacar o Bolsa Família no outro dia. Então a gente já juntou num só cartão até para facilitar a vida desse agricultor e dessa agricultora. E facilita a vida do governo também, né? E facilita a vida do governo, exatamente. Você considera essa iniciativa importante para a realidade dos pequenos agricultores familiares que trabalham aqui, que existem aqui no país? Às vezes as pessoas dizem, mas R$ 850 parece pouco. E a gente sempre lembra que nós estamos falando de um agricultor que tem a renda familiar de um salário e meio somente, muito pouco. E essa renda fica absolutamente prejudicada quando ele não consegue colher o feijão que ele plantou, ele não consegue colher o arroz, a mandioca, ele não consegue fazer a farinha. Isso desestrutura enormemente o estabelecimento familiar. Então receber R$ 850,00, isso faz uma diferença grande, tanto na alimentação que ele deixou de colher e armazenar, como em outras necessidades que ele precisa, que tem a ver com a vida dele, com o estabelecimento familiar. Essas famílias que têm essa renda de até um salário e meio, tem muita dificuldade de ter acesso à renda monetária. Então receber R$ 850,00 faz muita diferença mesmo. Bom, para quem tem direito a receber esse benefício e ainda não conseguiu, qual é o passo a passo? O que tem que fazer? Então, tem que imediatamente ir ao escritório local das EMATES, no caso dos estados do Rio Grande do Norte, do estado do Ceará, Piauí e tal, procurar EBDA, no caso da Bahia, procurar Indagro, no caso do estado de Sergipe, procurar o IPA em Pernambuco, que são instituições de assistência técnica. Essas instituições são credenciadas no MDA para fazer as inscrições desses agricultores. Então, o que o agricultor deve fazer imediatamente é ir até essas instituições, aos seus próprios sindicatos, para fazer a sua inscrição e, quando receber o boleto, efetuar a adesão garantia safra. No final do ano já começa o próximo período de plantio. E que documentos o agricultor tem que levar para poder fazer essa inscrição? Os documentos pessoais, os documentos que identifiquem ele e que identifiquem o estabelecimento familiar dele, basicamente. E aí, depois de quanto tempo ele recebe o cartãozinho? Não, aí tem todo um processo. Ele faz a inscrição, ele faz a adesão, a adesão garantia safra, aí vem o período de plantio. Esse período, ele vai esperar que a gente fica torcendo que chova e ele vai monitorar, junto com a prefeitura municipal, se chover o suficiente para ele plantar, se chover o suficiente para ele colher. E aí, se não chover o suficiente para ele colher, a prefeitura vai indicar um técnico vistoriador à SAF, ao MDA, e vai solicitar uma vistoria do MDA. Nós mandamos laudos amostrais e esse técnico que foi indicado pela prefeitura vai a campo, vai às lavouras desses agricultores fazer esses laudos. Esses laudos retornam para o MDA e nós começamos o processo de verificação de perda, que o agricultor tem que ter a perda de pelo menos 50%. Daí, a gente observa os laudos que foram feitos, nós observamos os indicadores agroclimáticos do Instituto Nacional de Meteorologia e nós observamos o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. Então, com esses três indicadores, a gente chega à decisão se houve perda ou não naquele município. Se tem perda, se for confirmada a perda, aí o agricultor, sim, recebe o cartão e recebe o valor. Normalmente, o garantia safra é para ser pago na época que o agricultor deveria colher e não tem o que colher. Esse é o tempo. Então, ele faz adesão, tem um período de plantio e de colheta e depois disso, no momento da colheta, se ele não tiver, aí ele acessa o garantia safra. Tá certo, Dione. Muito obrigada pelas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Bem, outras informações na página do MDA. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri